Bom dia, está chovendo e está frio e olha o que eu vou mostrar para vocês, um pedacinho da Itália, vem comigo Bom dia, bom dia, está chovendo de manhã cedo, nós estamos aqui na Itália, estamos atravessando aqui este, este, não sei o que é um aterro, como é que chama isso? Como é que chama isso? Para não fazer uma ponte, eles fizeram isso aqui, isso aqui é uma baía, então olha só, água para todos os lados Lá ao fundo tem Queórgia e aqui do lado do motorista, do lado daquela janelinha ali, ali tem Veneza, a gente está passando muito caminhão Ao fundo ali é Veneza, Veneza é uma ilha, ali temos Queórgia, então em Queórgia temos uma ilha chamada Sotomarino E a gente costuma levar pescado para lá, então se nós não tivesse esse aterro, nós tínhamos que dar uma volta de quase 50 km Isso aqui é um bracinho do mar, então isso daqui é mar Adriático Mar Adriático Quando eu venho para aqui, eu venho às margens do Mediterrâneo, eu já estou do outro lado da Itália Mar Adriático Então o que acontece? Aqui ó, é bem larguinha ainda, eles estão fazendo umas obras e eu vou explicar como é que isso aqui é Tem várias passagens, ali na frente já tem uma, que é para a água passar para o lado de cá E eles aproveitam para pescar, mas é uma pescaria diferente Eles não pesca de anzol e nem bota rede Eles fazem um chiqueirinho, sabe? Um quadrado com uma rede e o peixe entra dentro e depois não consegue sair Eles armam a rede Ali tem várias pontinhas, vou ver só aqui ó A maré está subindo, a água está indo para ali ó Deixa eu baixar aqui o vidro um bocadinho, olha A água está indo para ali, a maré está subindo Então, ali na frente eu vou mostrar Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu dar um zoom aqui Aquelas pontinhas ali ó Aquelas pontinhas de vara que tem ali dentro da água São onde tem as redes Eles põem aquelas estacas, colocam a rede Faz aquele quadrado E o peixe entra dentro A maré baixa, eles vão lá e recolhem o peixe Não sei que tipo de peixe que eles pescam aqui Nem o tamanho dos peixes, não sei E nós trazemos para aqui peixe lá do Atlântico Não é? Também trazemos berberejo É, que lá no Brasil acho que chama tarioba Também trazemos mexilhão Mexilhão é a mesma coisa Aqui em italiano eles chamam de le corse Né? Olha a fila aí, porque a ponte está uma mão única, né? Ali tem um barquinho, ó Deve estar colhendo peixe Vamos ver aqui Olha aí, ó As estaquinhas Onde eles põem as redes Aqui já tem outro canal Né? Outro canal Então um dia hoje Ou um outro dia que tiver um sol Faço um vídeo Porque hoje está chovendo, né? Está assim um bocadinho feio Mas é a oportunidade que a gente tem de passar por aqui E nós vamos ali Levar o nosso palete Eu nem sei o que é a mercadoria Daqui a pouco eu olho no CMR No final do vídeo eu falo para você O que é que a gente vem trazer para aqui Porque nós trouxemos tudo para o cliente O cliente descarregou o caminhão Carregou de novo É pertinho, uma horinha de viagem E nós já estamos chegando aqui A maré está subindo, está enchendo Estou jogando para aquele lado ali Olha aqui as estaquinhas aqui Deixa eu vir aqui do lado Espera aí Vai ficar um pouco de barulho Mas é para vocês verem Olha as estaquinhas aí, ó Essas estaquinhas Aí eles botam a rede Faz aquele funil, né? E depois eles voltam para colher O peixe É raso isso aqui, não é fundo não Quando a maré é baixa Olha ali, olha as boias das redes Ó O peixe entra naquele funil Não é? E eles, quando a maré é baixa Eles cavam o chão A areia E que tira Berberejo Tira Aquelas conchas do mar Ali, ó Temos um mini porto Um estaleiro Onde eles reformam os barcos Lanchas e outras coisas mais Ali, ó Tem um estaleiro ali Que eles reformam as coisas, né? A paisagem vai ficando aqui Nós já vamos para a terra Tem outros barcos ali, ó Nós já vamos para a terra Está o estaleiro ali, ó Onde eles consertam os barcos Deixa eu diminuir aqui um pouco Então Vamos até ali Deixar essa palete Olha a placa ali, ó Quiorgia Porto de Quiorgia E Mercado Ítico Mercado Ítico É onde só vende coisas Do mar Ítico De ítica De água Não é? É... Tudo que é ítico É relacionado à água Então Nós vamos até ali GPS falando Porque a gente colocou No GPS Para ir até ali Ao cliente Nós vamos passar Aqui num pedacinho Da cidade Vou mostrar para vocês Como eu já vim falando Em outros vídeos Vocês sabem Que aqui na Itália Você não pinta Sua casa da cor Que você quer É a cor Que a câmera determina É quatro cores só Você escolhe Uma daquelas quatro E pinta a sua casa Não pode ter outra cor Estradinha também é ruim Vem um abasculante Aqui do meu lado Vamos lá Deixa eu afastar um bocadinho Porque é o Corrique Que vai conduzindo Vamos entrar aqui Na cidadezinha Vou botar isso aqui Mais perto Mais longe Assim fica melhor Opa Vamos abrir aqui Hoje é 16 de novembro de 2020 Não é? Está o tempinho de chuva Bastante chuva Já está esfriando bem Não sei que temperatura Está agora Não estou conduzindo Vamos até ali O aerospim está aqui Nós já estivemos aqui Nesse cliente Aqui é o aerospim Aqui é o supermercado Olha Nós não vamos lá na cidade O cliente é aqui Lá na frente Naquele bequim lá Nós já estivemos aqui Correndo Aqui ó É sim Aqui ó Entra aqui Cadê? Opa É lá atrás Nós já estivemos aqui É lá na beirada da ria Depois daquele caminhão ali Lá atrás Na beirada do Do canal Sim sim Nós já estivemos aqui Outras vezes A gente Carrega lá atrás Onde tem aqueles automóveis lá É? É lá atrás Que a gente carrega Acho que vai ter que ir de ré Lembra que a gente já esteve aqui Ó O seu destino Fica Aí ó Só dá uma pausinha aqui no vídeo Pensa daqui a pouco Já volto Olha 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 onde eu vim descarregar o caminhão Gente Também choveram um bocadinho Mas eu vou mostrar pra vocês Aquilo ali é Kiorgia É muito parecido com Veneza Só que Veneza é uma ilha Kiorgia não é ilha Kiorgia é um braço Ela tem passagem por terra Veneza Veneza não tem Veneza é ilha Ilha é ilha Então eu vou vim aqui nessa pontinha E essa água aqui É do mar Adriático Não é? Vou vim até nessa ponta aqui Pra mostrar pra vocês mais um bocadinho Tá um bocadinho frio Tá? Uh! Tá um bocadinho frio Ali ó Ali tem uma marina Não é? E eles fazem Esse buraco aqui Porque o barco Vem até aqui Pra descarregar os peixes Entende? Então eles fazem esses canais Vem Vai testar O mar tá por ali Da onde a gente veio Tá passando aquele caminhão Vem sendo aquela ponte Então eu vou agora ali Até onde a gente tá descarregando o caminhão O caminhão tá ali atrás Tá naquele buraquinho ali Tá beleza pessoal? Foi ali que eu tive Mostrei pra vocês ali Caminhãozinho descarregado E vamos nós Agora pro local de carga Olha aí o marzão Aí ó Mar Adriático Lembrando que isso aqui não é ilha Opa Olha as casas Como eu falei com vocês Presta atenção Que elas são mais ou menos Todas as mesmas cores Não muda muito É só essas quatro cores Sempre assim E o marzão tá ali As estarcas tá ali Aqui ó Outro canal Olha Tudo assim ó Olha os canais Tudo assim Olha aí ó Isso aqui ó Veneza é a mesma coisa Única diferença Que Veneza é ilha E aqui a gente vem Nas zonas industriais Nesses pedacinhos Também Olha Calando Nós descarregava peixe Aqui pelo outro patrão Blue pesca Descarregava aqui Descarregava no mar Aqui mar Sei lá o que o nome Isso daqui Mas pelo outro patrão Descarregava aqui Que nós vamos retornar E voltar Vai ter que fazer o retorno aí Uma galoreta aqui Ali tem um navio de pesca Olha as casas Praticamente As mesmas Cores Olha Nós vamos voltar Nós vim descarregar muito aqui Era em outro patrão Esse não vem aqui Então vamos voltar ali pelo mesmo caminho Eu vou mostrar ali A beiradinha do mar Olha Então Nós vamos nos despedindo Do nosso vídeo Por aqui hoje Aqui por Que origem na Itália Olha Eles vão fazendo Dentro do mar Eles vão aterrando E vão fazendo Vão fazendo Nós agora Vamos pro local Decarga E um outro vídeo Um outro lugar Eu vou mostrando Mais coisa pra vocês Então Vamos ficar aqui Com essa paisagem Deixa eu fechar o vídeo aqui Que tá fazendo muito barulho Tchau pessoal Obrigado por assistir o vídeo Não esqueça Deixar aquele comentário Aquele joinha Se inscrever no canal Se não tá inscrito Que nós vamos aqui Fazendo trato Trabalho com turismo Turismo Trucker Tchau